O amor é como o pernilongo, mesmo sem enxergar, nós damos o sangue por ele E aí pessoas, voltamos aqui com Stanley Parable Eu vou fazer aquele caminho que eu falei pra vocês Eu não tô fuçando muito aqui nas coisas, pessoal, porque eu vou fazer isso em outra hora Não dá pra ver? Então, galera, eu vou Eu não tô olhando muitas coisas porque eu vou fazer aquele caminho lá Depois eu começo a olhar, sabe? É igual aquela porta à esquerda, eu vou deixar pra fazer ir nela bem depois, olha só Não dá pra interagir Então, beleza Ok Esse lugar a gente já viu, né? Olha, ele vai falar aqui Opa, porta à direita É aquele mesmo diálogo que a gente já viu Beleza Aí a gente vai sair naquela sala de espera lá, né? Vamos aí A gente vai sair naquela sala de espera e ele vai falar umas paradas Não dá pra interagir com essas paradas Então, beleza Então, beleza Só vamos lá Não vou entrar a porta à esquerda Vou fazer o caminho lá que eu falei pra vocês Vamos ver se vai dar certo, né, mano? Os projetos aqui Eu acho que aquilo que a gente fez antes foi um dos finais, sabe? Porque esse jogo tem 17 finais Eu acho que é tipo assim Vários finaisinhos, sabe? Tanto que o nome parábola é uma coisa pequena, né? Então a parábola de Stanley deve ser um negócio pequeno pra fazer Deve dar pra pular, ó E subir pro outro lado, velho Ele pula? Ah, não, ele não pula Então, beleza Então eu vou fazer aquele caminho lá que eu falei pra vocês De tentar cair nessa passarela, ó Mas isso vai dar certo Não dá pra entrar aqui, então Vamos por aquela porta aberta lá Vocês viram que da hora, galera Deu pra fazer a parada Fiquei feliz, ó, moleque Nossa, vamos ver, mano Uhul Perigo Ele não tá falando nada, velho Não dá pra abrir Não dá pra abrir E também não É estranho Bom, galera Como a gente tá indo no caminho da teimosia Vamos pela azul, tá ligado? E aí depois a gente Volta aqui Enfim Vamos tudo fazer Por caminho da teimosia Depois a gente tenta seguir mais o que ele fala Caraca, galera Olha, ele deu pra ir, velho Stanley walked through the red door Olha, ele ficou bravo, mano Olha a porta azul, velho Atrás, puta, se eu não tivesse olhado E eu vou aí All right, fine Go ahead, Stanley You wanna know so badly What's out there? You wanna find out What lies at the end of this road You've chosen world Don't let me stop you Yay You see? There's nothing here I haven't even finished building this section of the map Because you were never supposed to be here in the first place Broken rooms Exposed developer textures Is this what you had wanted? Was it worth ruining the entire story I had written out specifically for you? Do you not think I put a lot of time into that? Because I did And in the end, it was all for nothing Because this is what you wanted to see Help me here, Stanley Help elucidate these strange and unknowable Desirees of yours What would have made this game better? What did you want to see? Vehicles? Skilled trees? Work with me You give me absolutely nothing so far Tell you what Let me take a stab in the dark At a new design And you can give me some feedback There we go A third option This already feels Leaps ahead of where we were before Go ahead, Stanley Take it for a spin E agora, galera Eu vou pelo caminho da teimosia, velho Olha que é tão atrativo aquilo ali, mano Eu vou seguir ele Depois a gente volta aqui E faz um outro caminho, tá ligado? Ok, eu vou parar você lá Agora, me diga sobre a sua experiência com esta nova versão Você diria que o jogo beneficia de te dar mais escolhas? Seja livre, para ser honesto Eu estou procurando um feedback crítico aqui Vou dar um feedback de nota Quatro Ok, so we're getting somewhere Clearly, there's something here that speaks to you If I can be honest here I really don't have any idea where I'm going with this This whole third door thing was just a stab in the dark But I guess you're into it So let's keep this party train rowing Here, based on the data from your previous playthrough I've compiled a new version And to be perfectly candid I think I've knocked it out of the park with this one Let's take a look Que isso, cara? Que medo de tomar um susto, velho Stanley is online Vou tentar interagir aqui, galera E aí, eu vou pela porta verde Mano, se for parar pra pensar tantos caminhos, mano Que essa série vai ser maior do que eu esperava, tá ligado? Vou ficar fazendo caminhos e caminhos e caminhos, mano Que doideira, mano Nossa, agora apareceu desse lado Como eu abri aqui Vou dar nota 1 Que loucura, velho Eu fico muito pé atrás com ele Porque esse jogo ele lembra muito Portal E Portal Então, por que você não dá 4 horas de jogo Eu não vou jogar esse jogo por 4 horas, velho E o pior é que deve ter uma resposta Se alguém ficar fazendo isso, tá ligado? Por 4 horas, velho E isso é um final que eu não vou fazer, galera Mas eu vou trazer pra vocês Sei lá, informação sobre ele Alguma coisa E olha como que é ruim Porque é cruel a gente ter que deixar o bebê ir pro fogo, tá ligado? Mas não, bebê é de verdade É só tipo um bagulho cartaz ali, ó, pendurado Eu vou deixar, mano Você criou o bebê, porque você hate bebês ou simplesmente me Porque se é o outro, eu não sei o que fazer Eu estou completamente fora de ideias Eu não vou acreditar de uma única coisa que pode melhorar a experiência para mim. Eu não vou tentar. Eu estou fora, eu estou fora, eu estou terminado. Está terminada. Obrigado por jogar. O seu input foi extremamente valioso. Oh, e aí, já que meu jogo foi tão horrível, por que não vamos jogar alguém outro jogo? Só para descer o dolor. Vamos ver... O que temos aqui? Sim, parece que funciona. Vamos dar um shota. Nossa, que loucura, mano. Que jogo brisado, mano. É muita viagem, velho. Mas é muito foda. Tipo, esse narrador é muito bom, mano. Vou pesquisar depois, tipo, quem é o que fez essa voz. Eu vou construir uma casa. Eu vou construir uma casa. Eu estou ouvindo um passo. Para quem não entendeu, galera. Eu acho difícil alguém não ter entendido, mas é Minecraft isso daqui. Tem como não entrar? Ganhei uma conquista, ó. É só isso, cara. Não é grande? Não é perfeito? Não poderia ser melhor se... Espera. É isso. Nós devemos construir isso fora de diamante. Diamante, tudo. Sim, sim, sim. Vem comigo, Stanley. Temos que ir para minerar. Olha, ele abrindo caminho para mim fazer as paradas do Minecraft, velho. Mano. Que bizarro, cara. As caverninhas do Minecraft, ó. Oh, meu. Parece que vai ficar um pouco escuro. Você trouxe uma luz? Caraca, cara. Meu Deus, mano. Que doideira, velho. Dá para entrar aqui? Dá, mas não tem nada para fazer. Não dá para, tipo... Quebrar os blocos, sabe? Não dá para fazer muita coisa. Nossa, será que dá para subir ali e seguir um caminho diferente? Ah, não dá mais. Eu já caí. Ah, mas não tinha como também, não. Ele não pula, tá? O personagem, então... Oh, não, 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 não. Isso é muito mais aberto do que eu tinha em mente. Eu estou procurando algo mais larga e linear. Algo que te faz sentir totalmente irrelevante. Isso não vai fazer nada. Um por cinco. Mesmo as diamantes não poderiam salvar esse. Ok, novo jogo. assim... Nossa, cara. Que... Nossa, que... Que foda, mano. Que doideira, que... Que sei lá o que mais dizer, mano. Caraca, cara. Imagina a quantidade de coisa Que dá pra fazer, sabe, nesse jogo Imagina o final de ficar 4 horas Salvando aquele bebê Com certeza tem, mano, se ele fala isso Com certeza tem, porque tem gente Que fica pra fazer, entendeu Não sou tão forte assim, me desculpa pessoal Mas eu vou fazer em todos os outros finais Pra vocês e no final da série Eu posso contar qual que é esse final Sei lá, eu pesquise em algum lugar Yes, I don't even know what this game is But I love it You, trapped in a glass box With no way out Listening to me talk Oh, it's inspired I couldn't have done it any better myself What is this game even supposed to be I can't figure it out Okay, now I'm curious Let's go find out what the hell this is Eu não falei que parecia portal Isso daqui é portal, galera Olha isso, mano Olha o stage zero Isso é portal, mano Parece muitas coisas portal esse jogo O portal não é brisado desse jeito, entendeu Mas o fato de você ter uma narradora Que é a Gleidos e tal E que ela vai te falando pra fazer as coisas Mas você meio que desconfia dela E o jogo sabendo que a gente ia fazer essa comparação Nossa, igualzinho, mano E tipo assim, o jogo sabendo que algumas pessoas As pessoas que jogaram portal Iam associar a semelhança Eles, mano, colocaram isso, velho Igualzinho no portal, mano, ó E ele tá dando uma puta loprada no portal No, actually, you know what? I think that's plenty I really don't care much To see you stumble through any more of these games And I highly doubt you're any wiser for the experience Which is why, rather than continue to waste my time I'm just going to leave you here You can pretend you've beaten the game If it makes it any richer for you But as for me, I've had enough So, why don't you get cosy in this room And if you have any grand revolutionary ideas For the perfect video game You can just sit there And let it ball up inside you for all eternity I don't need your advice I don't need your ratings And I certainly don't need the validation of a man Whose job is to push buttons I think I'll just go about my business Making meaningful cultural contributions to the world And perhaps every now and then I'll think back to a man named Stanley Who was objectively wrong in every decision he ever made The thought won't last long Goodbye, Stanley Good luck with your work And I sincerely hope that everyone lives happily ever after Well, he said to stay here Not much to do we do Just because here we have a hole It's a trap, right? With sure He'll say something when we fall Let's see Here I'll go down there And now, what way I'll follow Here, guys Here I think I fell I also don't have a lantern For me For me For me For me I think it's this door It's kind of a set I'm going to the right And I'm going to the right Because I'm I don't have to I think I think the game wants us to fall It's a trap, right? Será que não tem outra coisa pra fazer, mano? Alguma coisa pra interagir Essas coisas aqui não abrem Caraca, que doideira, mano Não pula E agora, hein, mano? Ah, uma chave Dá pra pegar? Não dá pra pegar, pessoal Bom, eu vou cair pelo lado que ele mostra, pelo menos Você temoso e vem por aqui Não dá Não dá Não, não vai Não vai Mano, é muito caminho se você parar pra pensar, tá ligado? Não consigo ver o que tem ali, pessoal Bom, vamos por esse caminho Eu tive a impressão de uma hora que tava se afastando daquela luz, tá ligado? Mas não tá, não Olha, uma sala, tipo Com as câmeras de tudo, né, mano? Não dá pra interagir, tá, pessoal? Se vocês, alguém tá na dúvida Eu tô apertando, mas não interage Beleza, vamos fazer outro caminho I wonder what he found Confusão That's who I am That is what I mean to this world Oh, yes Yes, I'll be back There's no other way Once this ends After it all comes to a close Then I'll be back The end The end will be here soon Very soon I can wait E aí? Será que a gente vai aparecer no começo? Só que ele deu uma leve ameaça ali, né? Ou um aviso, sei lá Quando ele falou o preço O que custa isso e tal Esse load é bem demorado Eu sempre corto ele um pouco no vídeo, galera Olha lá Vou salvar aqui, pessoal Caraca, pessoal Que jogo maluco, mano Que doideira é essa, cara? Que que aconteceu aqui, mano? Nossa, e é uma infinidade de caminhos pra fazer Lembra que a gente tem aquela porta à esquerda? Pessoal, eu vou deixar aquela porta à esquerda Bem pra depois Porque tem muita coisa pra fazer na porta à direita ainda Eu vou entrar na porta à direita Vou cair naquela passarela de novo Só que ao invés de eu ir pra porta Azul Eu vou pra porta vermelha Ou então posso ir pra porta azul E na hora que ele colocar aquela laranja Que é a que a gente entrou Eu não entrar na laranja Eu vou entrar em uma daquelas duas avulsas, sabe? Vou pensar aqui E refletir bem Diga aí no comentário também O que vocês acham que Que é legal de fazer Eu não sei se Quando eu vou gravar o outro vídeo Se esse vídeo já vai ter saído Enfim Nossa, muito obrigado por ter assistido, pessoal A gente continua no próximo vídeo Que doideira Que doideira Enfim Valeu